Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Seguir Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem o ouvisse aqui hoje neste Parlamento pensaria que estava a falar de outro país que não Portugal. Tanto investimento, tanta progressão, tantos professores felizes, colocados e com a precariedade com o fim à vista. Devíamos nos perguntar porquê então de mais uma greve. Porquê então dos pais continuarem a achar que a escola pública continua a ser hoje, devido ao Governo, um entrave muito grande à aprendizagem dos seus filhos, que não conseguem saber dos exames e de quando os vão ter e se os vão ter, e nem sabem como é que vai ser iniciado o próximo ano letivo. Mas tem razão numa coisa, Sr. Ministro, ver o Bloco de Esquerda marcar este debate. Quando teve seis anos, seis anos a apoiar o Governo na destruição da escola pública, seria pelo menos andótico. Mas desculpe dizer-lhe também que igualmente andótico é o argumento da Troika oito anos ou nove depois. É que, Sr. Ministro, eu vou-lhe pedir para distribuir isto por si, que eu penso que o Sr. Ministro não tem este quadro. Este quadro mostra quando é que começou o congelamento dos rendimentos dos professores. E o Sr. Ministro disse que foi a direita que começou o congelamento dos professores. Disse disso, Sr. Ministro. Só que eu tenho aqui 2005, 2006, 2007, 2011. Em todos estes havia um Governo que era do Partido Socialista e que congelou os salários dos professores. E, portanto, não venha aqui dizer que é que o pé é da direita. Mas também há outro congelamento. O que é que está? Que é o 16-17. E quem é que estava no Governo em 16-17? Era o PS. E com o apoio de quem? Do PCP e do Bloco de Esquerda. E aqui está o congelamento da carreira dos professores. E aí não vimos nenhuma grande manifestação nacional a pedir a recuperação do salário dos professores. Porquê? Porque estavam todos contentes a partilhar o poder que tinham dado pelo Partido Socialista. Por isso, Sr. Ministro, o Sr. é cara da responsabilidade da degradação da escola pública. Olha, desculpe mostrar-lhe notícias atrás de notícias, mas eu gostava... que atentasse nesta. Governo faz depender apoio às escolas degradadas de tripla validação. Sr. Ministro, se andar um pouco por este país, verá escolas onde chove lá dentro, outras onde é impossível estar por causa do calor, outras onde os bancos são vergonhosamente destruídos à frente de toda a gente e outras que nem passadiços têm. Esta é a escola do Partido Socialista, a escola da degradação maior das nossas instituições. E o Governo faz depender as verbas de uma tripla validação. Mais, o ano passado... Não fiz a que não sabe, está aqui, não fui eu que inventei. Está aqui nas notícias e no vosso Orçamento de Estado do ano passado. A menos que todos estejam a viver uma realidade paralela e o Governo viva na única realidade do País das Maravilhas. Os senhores diminuíram as verbas para a requalificação da escola, num momento em que as escolas mais precisavam que os senhores fizessem. É verdade, Sr. Ministro. Desculpe, mas é verdade. Mais, Sr. Ministro, o Sr. Ministro aparece nas notícias há uns dias atrás e diz assim, e sinto, o Governo deu agora um passo importante para a recuperação do tempo de serviço dos professores. Ó, Sr. Ministro, deixe de gozar connosco, mas sobretudo deixe de gozar com os professores. Um passo importante para a recuperação do tempo de serviço dos professores. Sr. Ministro, são 6 anos, 6 meses e 23 dias. 6 anos, 6 meses e 23 dias. O País que paga indemnizações, Alexandre Reis, de meio milhão, de meio milhão. O País que paga aos seus gestores públicos, como se fossem Ricardo Salgado, não tem dinheiro para os seus professores poderem recuperar o seu tempo de serviço. É isto que é o símbolo maior do seu Governo. E por isso eu gostava, Sr. Ministro, que de uma vez por todas, perante esta Câmara e sem fugir a respostas dissesse ao País, qual é o tempo de serviço que está disposto a que os professores recuperem. Porque o Sr. Ministro disse, estamos a dar um passo importante, estamos a aproximar-nos, os sindicatos dizem o contrário, chamam-lhe provocação, artifício, fantuxada de negociação. É tempo de o Governo dizer qual é a recuperação de tempo de serviço que efetivamente o Governo vai permitir. É que, Sr. Ministro, se for alguma coisa, menos que recuperar o tempo todo que perderam, o seu Governo não está aqui a fazer nada. Ar 11 Verucação Laz貨 Silperform tribunal Imp личário